Música Nada mal né gente, estamos de volta com muito mais Porque agora é só um recadinho reto e direto pra você lá da Laire gente Quero falar pra você da Laire, que é uma empresa pioneira Responsável no ramo de fabricação de fogões e fornos elétricos Há 72 anos no mercado, a Laire fabrica os fogões E os fornos que são mais de 20 modelos, desde os mais básicos, os mais luxuosos Tem o inox, tem o branco, os alimentos assam de dentro pra fora, ficam mais sequinhos E ganha mais tempo pra você estar com a sua família Tem a churrasqueira, que você pode chamar a sua turma, mesmo que seu espaço seja pequeno Porque não faz fumaça, olha que legal gente, sempre ela ir pensando no melhor pra você Tem também um fogão com painel em braile, olha que interessante Eles estão sempre engajados nas causas sociais, sempre pensando em oferecer o melhor produto Realmente pra você consumidor final Pra conhecer um pouco mais, entra lá no site, que é lair.com.br Lembrando que é lair com Y Ou através do Instagram, arroba lair underline fornos Conheça porque tradição e qualidade fazem toda a diferença, viu? Vamos lá, oi, 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 oi Festa que balança o coração Festa divertida, colorida de emoção Dia de alegria, então sorri e vem pra cá A festa continua, a casa é sua, pode entrar Ei, 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 ei É ritmo de festa Ai, Silvio, Claudu, maravilhoso Telefone de contato, você anima sempre, né? Esse é só um dos seus personagens É, na verdade, a gente tem vários personagens, né? Além do Silvio, a gente tem o Chaves, Galvão Bueno E por aí afora, a gente vai fazendo as imitações Quem quiser te contratar? Nas redes sociais é melhor K-L-A-D-U Carvalho Facebook, Cladu Carvalho Vocês me acham lá, conversam comigo lá Tem o telefone de contato dele aqui também, hein, gente? Não é o telefone de contato? É isso aí, mudou, mudou Tá certo? Mudou, tá certíssimo Então é Cladu Carvalho É o Silvio, vem cá falar comigo os áudios Vem cá, Silvio A gente tem alguns áudios pra gente soltar, né, Binho? Mande o seu também, se não aparecer aqui hoje no programa Não tem problema, nos próximos aparece Mas envia pra você participar também, né? É tão bom a gente ter esse carinho Olha só, Silvio Bom, vamos lá, Tati É o Matheus, da Praia Grande Carlos, do Ceará Esse é de longe, hein? Ricardo, de Itapevi E Jânio, de São Bernardo do Campo Exatamente, solta o áudio deles aí, Binho Oi, eu sou o Matheus, aqui da Praia Grande Show de bola esse programa barlada Donizete, sempre mandando muito bem nos cortes de cabelo Um grande abraço pra ele, um sucesso Sucesso a todos Um beijo da Lívia, do Matheus e da Lívia Meninos lindos, obrigada Realmente o Doni lá do Universo da Beleza Arrasa Ele tá preparando mais um penteado ali Que daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Aqui é Carlos de Barbalha Barbalha, nós todos aqui somos ligados na barlada Barbalha, Ceará Beijo pra vocês aí do Ceará Esse estado tão lindo, Barbalha Essa cidade tão linda, gente Obrigada pelo carinho, viu? Legal, hein? É legal, é muito bom É muito bom Tem outros? Bom, hein? Oi, Barbalha Tudo bem? Meu nome é Ricardo Moro em Itapevi Não perdo nenhum dos seus programas Todo final de semana Obrigada, Ricardo Itapevi, logo ali Boa tarde Tudo bem? Tudo ótimo Então, eu assisto o programa, a barlada, todos os domingos, né? Há mais de nove anos que eu gosto do seu programa, entendeu? Então, eu moro aqui em São Bernardo do Campo, meu nome é Jânio Obrigada, Jânio Eu fico com Deus, Deus te abençoe Amém, abençoe a nós, seu lindo Obrigada pela audiência aí, todo mundo de São Bernardo do Campo, viu? ABC geral, né? São Bernardo é a sua terra, diva São Caetano, né? ABC aqui O Greg, o Santo André e aqui em São Bernardo Deu certinho Obrigada, Cladu Fica aí com a gente Porque deixa eu voltá-lo, né? O programa Ele esteve aqui no programa passado Fez sucesso, né? É do Rio de Janeiro Onde a nossa audiência está bombando Graças a Deus também Então, eu quero chamá-la aqui Para fazer mais uma dessas músicas lindas Com essa voz lindíssima que ele tem, né? Retrata, né? Assim como o Cecel Tanta música gostosa Então, hoje você é o nosso convidado especial Obrigada por ter voltado ao programa, Roberto Ô, Tati, muito obrigado É um prazer Está de volta E nós vamos cantar uma canção Que é Uma Pedrada De Celso Lope Sempre há uma esperança Maravilha Telefone de contato 0 operadora 21 2655 939 Tem também o 21 969981846 O WhatsApp também está aqui E esse é Roberto Peixoto Simbora de Música Vamos lá Música 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 Sei o que a distância não vai se parar Ora dentro do peito um coração Você faz parte desta vida E seguimos juntos a longa caminhada Na chegada vem correndo me abraçar Sempre sendo meu velho, meu herói Sei o que dói, mas não vou chorar Vou comemorar com a esperança Sei o que a distância não vai se parar Eu vou falar pra você agora de um método maravilhoso Chamado método Lopes Concept Onde consiste em cuidar do seu corpo da forma que você precisa Muitas vezes a gente tem aquela porguiça Ou tendência de enjoar daqueles movimentos relativos de academia Então lá no método Lopes Concept Com o personal trainer Professor preparado e especializado é o Lopes Ele se adequa ao que você precisa Ganhar medidas, perder medidas Em três funcionamentos básicos Através do Pilates Todo mundo sabe que o Pilates O objetivo é a reabilitação do aluno e é maravilhoso Tem também a parte motora do treinamento funcional Pra prevenir lesões Que é sempre muito bom adquirir a consciência corporal A parte também da musculação Que promove o fortalecimento Onde você precisa ganhar Pede onde você precisa perder Por isso a gente conheça Fica localizada aqui na Rua do Paraíso A altura do número 7 Primeiro andar Pertinho do metrô Paraíso Se falar que viu anúncio aqui no Barlá Está mais garantido, viu? Pratico, convido você a praticar também Pouquíssimos alunos Então é realmente personalizado Pra preparar você, viu gente? Vai ficar pronto pro seu dia a dia Mais disposto pra você Partir o socorreria Homens e mulheres Entre cotado através do telefone 976327667 Método Lopes Concept, ok? Vocês estão vendo as fotos aí, né? Vale muito a pena, viu gente? Ju e o El, beijos pra vocês e equipe aí, viu? Porque agora a gente tem mais quatro Aulas no soltinho É Roberto Medeiros do Rio de Janeiro E eu estou assistindo a barlada Maravilhoso, então de parabéns, parabéns Obrigada, seu lindo Obrigada pela audiência É como eu sempre falo A gente tem que ir no Rio de Janeiro Gravar o barlada de lá, viu? Que a audiência está maravilhosa Obrigada Programa maravilhoso, viu? Tudo de bom Muito bom esse programa seu, viu? Valeu Aqui quem fala é o Bernardo Sou o Bernardo do Campo São Paulo Obrigada Vocês aí de São Bernardo do Campo Mais uma vez, viu Bernardo? Obrigada mesmo Olá, Tati Boa tarde É o Carreteiro Aqui de Serrana Cidade vizinha Ribeirão Preto Vou mandar um abraço pra você Você está lindo Como sempre Obrigada Um abraço pra galera Lá de Brasília A Cida, o Coco A Dona Santa Ó a galera mesmo O Robério Messias Cida Todo mundo lá Um abraço pra todos Mil abraços Valeu Valeu mesmo, viu? Desde já Uma ótima semana Pra nós Beijo, linda Fique com Deus Fique com Deus também Uh Alô, galera Barlada Aqui quem está falando É Ivanejo Do Rio de Janeiro Do bairro Linde Vasconcelos Estou assistindo vocês E adorando o programa Que linda Obrigada Pra vocês do Rio Aqui de São Paulo São Bernardo Onde ele falou agora Ribeirão É que o Sassel É que o Sassel Vai dedicar essa música Pra você Com certeza Com todo o prazer do mundo Vamos lá então Vamos embora Vamos pensar um pouco mais no amor da gente Em tudo que acontece O coração está carente Sei que você quer Então por que deixar O orgulho falar mais alto Do que a razão Escute a voz Coração No, 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 no Eu quero ter você pra mim Se eu te gostar Eu vou te amar O que eu quero é ter você Ao teu lado eu sou Solidão Maltratou meu coração Eu tentei te esquecer Mas não consegui conter O amor é fim Vê se volta logo pra mim Vê se volta logo pra mim Pois não parem de viver Sem você Sem você Solidão Solidão Meu coração Coração Me esquecer Mas não consegui conter O amor é fim Vê se volta logo pra mim Pois não aprendi Vê se volta logo pra mim Vê se volta logo pra mim Sem você Vê se volta logo pra mim Vê se volta logo pra mim